Não adianta tentar esquecer, nem tentar dormir. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Você tenta acordar, mas não consegue. Você quer gritar, mas a sua voz não sai. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. Você tá bem, meu amor? Minha mulher morreu e até agora ninguém achou um culpado. As investigações foram encerradas, Eric. Tem que aceitar, se ir em frente. A construtora ofereceu 30% a mais na casa de cada um de vocês. As pessoas que lutaram pra preservar nossa floresta... estão mortas. O que vocês estão fazendo? Esse animal só está daqui dentro de uma viatura da Polícia Ambiental. Eu tentei tirar ele de lá pra levar pro marro, só que apareceu um policial e eu... Ele viu. O que que aconteceu? Eles estão entre nós, Eric. Desde que o homem é homem. Você é um deles? Vocês querem comigo. Do que que você tem tanto medo? Eu quero respostas. Há certas coisas no mundo que não foram feitas pra serem encontrá-las. O que que são essas coisas? Quer mesmo saber? É um caminho sem volta.